A gente trouxe a Suzana porque ela tá verdadeiramente comentando, além de ter um prazer em recebê-la, mas nesse momento do BBB, ela tá mandando vários recados pro Boninho. Deixa eu mostrar então um para as pessoas que não puderam acompanhar o Instagram dela, dá uma olhada no que ela tem postado e como realmente ela é uma comentarista de BBB, gente. Vamos ver. Oi, Boninho. Tudo bom, querido? Oi, Boninho. Tudo bom, querido? Oi, Boninho, querido. Tudo bem? Tu lembra que eu te pedi um ano passado pra eu entrar na casa? Pra eu dar uma movimentada? Depois do BBB de ontem, eu tive que tomar um banho de água fria. Fiquei tão nervosa, mas tão nervosa com aquela brigalhada. Pelo amor de Deus, é sobre isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Sério, não sei como, Fátima. A melhor. Agora você entraria mesmo? Não, não. Primeiro eu tenho que começar a contar que eu assisto BBB desde a época que os atores não assistiam. Você lembra? Entendi. Não, porque achavam que era péssimo, que era coisa de segunda categoria, que não era intelectual. Eu não sei. Eu costumo ver a minha empresa, que é a nossa empresa, o que está acontecendo. E logicamente, se me interessa o programa, eu até me ofereço pra fazer. Mas eu tô sempre brincando que eu quero entrar. Então eu comecei a fazer esses vídeos porque é um assunto que tomou conta do Brasil. Eu acho que desde a pandemia, né? Que o BBB tem que agradecer a pandemia, porque acabou de... Todo mundo ficou vendo. Não havia mais nada quase pra ver. E as pessoas lá estavam na mesma situação que a gente, todo mundo confinado sem poder sair de casa, né? Aí mesmo os atores ou apresentadores começaram a ver o programa. E tem mais uma coisa. Chega a conclusão que o BBB é uma novela. É uma novela com pai, com a mãe, com o filho, rebelde, com o outro que é chato, com o amorzinho, tem tudo. Então é maravilhoso porque eu fiquei pensando, fazendo analogia entre as duas coisas. Por que a gente vê? É porque a gente, como a gente vê novela. Como é que vai a história? Por que vai pro paredão? É claro que de vez em quando ele é meio cruel o jogo. Com certeza. Porque ele acirra coisas negativas que a gente, na vida real, a gente procura passar por cima. Digamos, nós todos que trabalhamos na Globo, durante vários meses, você tá há anos nesse programa. Você tem a mesma equipe. Imagina se toda hora você vai criar um caso, ou ele vai criar o caso. Como seria o ambiente? Uma novela, vários atores. A gente se dá tão bem que eu não sei como, pra ser sincero. O que que faz com que lá na casa as pessoas acirrem tanto? Mas eu acho que talvez seja o banheiro que é um só. Ah, e se colocam a prova o tempo inteiro. É muita luz o tempo inteiro. A vida toda é muito difícil pra todos nós. O dia a dia é. O seu dia não é corrido. É, claro. Você levanta cedo. Eu ia dizer, deixa as malinhas prontas das suas crianças. É, ótimo. Tá quase as minhas crianças fazendo a minha malinha. Mas a gente tem a produção que vem aqui. Tem a pressão. Será que foi bom o programa? Eu acho que todos nós vivemos sob um peso de responsabilidade. Sim. O IPTU e o IPVA e essa coisa da gasolina. A guerra que tá acontecendo. Todos nós estamos sendo tomados por uma realidade muito cruel e tensa. E a gente tem que, você tem que manter o sorriso e falar de BBB. Fica parecendo que a gente é bobo, que a gente é louco, que a gente... Mas eu acho que esse lado do BBB veio apaziguar um pouco todas essas coisas, não é? Ruis. É um momento de relaxamento. De relaxamento. Pode ser vendo a novela. E ali, naquele momento... E eu acho que, diferentemente da novela, o que não tem ali é aquele texto em que você sabe que uma hora você fala, uma hora você escuta. E lá, não. Lá. Lá é cada um por Deus. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Por isso, é bom. Por isso, eu não comecei a fazer esses vídeos pensando em nada, né? Eu não sou uma pessoa muito... O meu trabalho é a novela. Eu adoro novela e teatro. Mas eu comecei, porque eu tinha vontade de falar as coisas. As pessoas entram lá e ficam, não querem ir para o paredão, não querem ser votado, todo mundo se ama. Gente, aí eu digo que o programa chama-se Resta 1. Eles não pegaram a saída. Não entenderam isso. Ó, mas o Eli parece que está... Começou eu, quando eu falei do Eli. A primeira coisa que me incomodou foi o bigode do Eli. Não é possível... Eli, desde quando que se usa em 2022? Uma coisa que você fica segurando na pontinha? Aquilo me dá um nojo. Desculpa. Ele... Você deve ser mais bonitinho sem bigode. Não, já postaram fotos dele sem bigode, falaram que ele fica bonito também. Isso sem falar que ele fez harmonização facial para poder participar do programa.